Vidas Transformadas Não há como impedir o nosso Deus agir Se Ele está na frente, todo mal tem que sair É fogo santo neste lugar O Espírito Santo já começa a batizar Não há quem possa com esse poder É nesse fogo que a gente vai vencer É fogo santo neste lugar O Espírito Santo já começa a batizar Não há quem possa com esse poder É nesse fogo que a gente vai vencer O inimigo luta, mas não vai vencer Pois esta igreja está cheia de poder É glória, coração e o olho da visão Está sendo derramado em cada coração Aqui o céu desceu e isso é que é Deus Está como sinai, é fogo santo, a formiga É fogo santo neste lugar O Espírito Santo já começa a batizar Não há quem possa com esse poder É nesse fogo que a gente vai vencer É fogo santo neste lugar O Espírito Santo já começa a batizar Não há quem possa com esse poder É nesse fogo que a gente vai vencer É fogo santo neste lugar O Espírito Santo já começa a batizar Não há quem possa com esse poder É nesse fogo que a gente vai vencer É fogo santo neste lugar O Espírito Santo já começa a batizar Não há quem possa com esse poder É nesse fogo que a gente vai vencer É nesse fogo que a gente vai vencer É nesse fogo que a gente vai vencer